Com certeza, isso é o que eu mais quero, isso é o que eu mais quero. Deus permite, se você tiver qualquer informação, comunique imediatamente à polícia. Olha, gente amiga, eu quero agradecer demais esse ano, mais esse ano junto com vocês. Não foi um ano fácil por causa de toda essa pandemia, mas pode ter certeza, 2021 vai ser o ano da sua vida. Eu estou saindo de férias, volto em breve. Uma boa noite para vocês, tenham todos um excelente fim de semana, saúde e um feliz 2021 a todos. Legenda Adriana Zanotto